galera esse é um centro comercial aqui na cidade de buenos aires chama distrito arcos então você tem outlet aqui de várias e várias marcas pode encontrar de tudo que a marca que quero estão lacoste obviamente eu já tive que fazer a minha compra no lacoste não podia deixar de ser mas aqui você vai encontrar de tudo tem as lojas do lado de lá algumas coisas do lado de lá algumas coisas do lado de cá o shoppingzinho o shopping é uma cela aberta agora em buenos aires está começando a esfriar começando a amanhecer vai dar 6 horas da tarde 5 50 agora é isso distrito arcos que a marca é um shoppingzinho de outlet os taxistas da cidade dizem que é uma rua chamada o chaga e é só de outlet é mais barato do que comprar aqui como não sei se é ou não comprei aqui mesmo o lacoste estava em promoção se comprasse seis peças tinha 45% de desconto então foi aí que eu me meti aqui é uma tem a minha vinha de relógio tem de tudo aí também enfim vou parar aí pra vocês